Bom, então hoje eu vou falar sobre o desenvolvimento das crianças de 3 a 6 anos verso a recriação. E como a recriação pode ajudar as crianças de 3 a 6 anos a se desenvolverem? É um assunto muito interessante a ser conversado entre os recriadores. Ao meu ver, trabalhar com essa faixa etária é muito apaixonante e gratificante. Ver o sorriso em seus rostos e vê-los felizes é muito satisfatório. E depois vem a recompensa. Aquele abraço gostoso, sincero, cheio de carinho é o melhor feedback que a gente pode ter no final do dia. Nessa idade as crianças são imprevisíveis. Nos surpreendem a cada gesto e palavra. Uma fase de muitos conhecimentos novos e desafios, onde a própria criança atende seus limites e descobre que a cada tentativa elas podem conseguir. Elas podem evoluir. E o mais encantador é que nós, recriadores, podemos criar várias histórias e situações, pois o lúdico delas é fortíssimo. Nessa idade, pode-se perceber que as crianças estão desenvolvendo várias habilidades, desde a fala até a coordenação motora. As brincadeiras têm que ser simples e de fácil entendimento a elas. Na hora de escolher a atividade, tenha bom senso, para saber se elas conseguirão acompanhar. Pois se elas não entenderem a regra ou a brincadeira, elas não irão se interessar. As atividades têm que ser em grupo, sempre acompanhadas por um adulto. Elas são muito pequenas para serem dependentes nas brincadeiras. E as atividades têm que durar em torno de 30 minutos. Se passar muito disso, elas passam a não se interessar mais pela brincadeira. E o melhor é sempre deixá-las com gostinho de quero mais. Mesmo que as crianças de 3 anos estejam começando a desenvolver certas habilidades e as de 6 anos estejam avançadas, não tem problema. Tem atividade para toda a faixa etária, pois cada criança desenvolve cada habilidade em seu tempo. E acontece muito da criança que já desenvolveu a habilidade que está sendo trabalhada na brincadeira ajudar a outra que ainda tem dificuldade. O que é impressionante, pois as crianças estão começando a ter uma vida social e já se sensibilizam em ajudar a se interagir, principalmente as crianças de 6 anos com os menores. E é muito impressionante quando a gente faz um jogo cooperativo. Fica muito claro a criança que é líder na África, a que gosta de proteger e ajudar, as que precisam ou gostam de receber esses cuidados, os que querem ser mais independentes e os competitivos, aqueles que querem sempre fazer mais. A cada atividade aplicada em um grupo, percebe-se as habilidades que cada criança desenvolveu ou está desenvolvendo e a evolução delas durante a atividade. Para vocês entenderem melhor, eu vou dar exemplos de algumas atividades. Bom, vamos lá então. Vamos começar por um quebra-gelo. Brincadeira dos nomes. É muito simples. Bom, pergunte o nome de cada criança e depois aponte para uma e todas terão que falar o nome dela ao mesmo tempo. Já é difícil para o recreador guardar o nome de todos. Imaginem para as crianças. Então assim, elas vão se esforçar a lembrar o nome do amiguinho e falar todos juntos, ajudando na memória. Tanto do recreador quanto das crianças, né? E se for um grupo pequeno para médio, continuem a conversa. Pergunte a idade, o que gostam de brincar, o que gostam de assistir. As atividades mostram o quanto a recriação pode ajudar as crianças de 3 a 6 anos a se desenvolver. E percebe-se o porquê as atividades mais trabalhadas e articuladas não cabem na programação dessa faixa etária. As atividades têm que estar de acordo com as habilidades que elas estão desenvolvendo. Lembrando que as crianças dessa idade estão desenvolvendo a empatia e a sensibilidade. Exemplo, quando espontaneamente uma criança ajuda a outra. Ou consegue se expressar diante de alguma situação agradável ou não. Muitas vezes surpreendendo o adulto com certas atitudes. Como elas ainda estão aprendendo a lidar com as emoções, não sabem o que pode ser dito ou não. Simplesmente falam o que estão sentindo no momento, sendo muito sinceras. As crianças se envolvem demais nos momentos propostos pelo recreador. Mostrando simultaneamente se a atividade aplicada está a gosto delas ou não. O feedback é instantâneo. O profissional tem que sempre ter uma carta na manga. Ou um pensamento rápido nas tomadas de decisão na hora de aplicar a atividade. Podendo readequar a brincadeira. Fazendo com que o trabalho seja compatível ao grupo. Ajudando muito no resultado final. Nessa fase as crianças observam e imitam muitas crianças maiores. Inclusive o adulto. Portanto o profissional tem que prestar muita atenção nas atitudes e no vocabulário usado no trabalho. É importante ressaltar que além de recreador, ele também é um educador. O recreador torna-se o maior influenciador das crianças. A responsabilidade redobra. Pois ele causa um impacto, mesmo que seja pequeno, na vida das crianças. A diversão se torna um trabalho sério. Tendo respeito pelas crianças e pelo trabalho, o profissional será sempre admirado. E não tem gratificação maior que essa. Além disso, o recreador tem uma responsabilidade imensa com as crianças. Pois os pais colocam seus bens maiores em suas mãos. Concluindo, a recriação pode sim ajudar no desenvolvimento das crianças de 3 a 6 anos com muitas brincadeiras, músicas e oficinas. Sem que a criança perceba, ela está trabalhando suas habilidades e exercitando para que seu desenvolvimento seja o melhor possível no seu crescimento. Quando a criança não consegue fazer algo, é muito bom quando nós, recreadores, falamos Nossa! Você conseguiu! Depois de muita persistência. Isso quer dizer que a criança evoluiu e a atividade a ajudou. Assim, nós, profissionais do lazer, finalizamos com uma sensação de missão cumprida. Superando as expectativas do trabalho e a criança feliz por ter superado mais um obstáculo de seu desenvolvimento.